Salve, salve rapaziada, o Guilherme Motovlog na atividade Vamos vir aqui no centro parada hoje Vai gastar um combustível aqui, né? Ficou buscar minha mãe Minha mãe já foi embora Vai fazer um vídeo aí, né? De boa Ficou buscar minha mãe Paradeira, paradeira Vai ser rebaixada aqui Sinal fechado Fica foda Aproveitar esse vídeo aí e mandar um salve aí pra Natália Maia E o cara tá furando o sinal na porra aí Isso provoca acidente aí e acha ruim ainda Aproveitando aí Mandar um salve pra Natália Maia Ela me pediu já faz tempo aí um salve aí E eu quase não mando salve nos meus vídeos Eu começo a mandar salve Cada vídeo que eu fizer eu vou mandar um salve aí Porque tá uma osso, hein? Talvez a gente pega aí pra gravar e a gente acaba esquecendo Mas é isso aí Salve aí pra Natália Maia É nós, tamo junto Se puder acessar o canal dela aí também Eu vou deixar no link na descrição aí E vocês acessam o canal dela aí também E dá uma moral lá E tiozão, hein? Fode, né? Machuca com a vida da gente É isso aí Eu tô improvisando aqui Que eu vou preparar um vídeo de salve Só de salve Vou tirar o dia só pra mandar salve Pra divulgar também a maioria dos canais aí Só mandar salve também não adianta não Tem que divulgar aí a bagaça pra crescer também Porque nós é doido, meu irmão Fui embora, embora agora Porque o Itaú fica rodando aqui à toa O pessoal hoje também loucão Ó, tiozão Porra, véi Aí, tá vendo? Vocês veem acidente Provoca acidente Cada porra dessa Tá dando certo pra um lado E entra pro outro Presta atenção, tio Porra Aí é foda, véi Por isso que tem hora Não tem graça De você gravar um vídeo Dentro da cidade, véi Por causa disso aí, ó Sacanagem O cara fica indeciso Ele não sabe o que que faz Você vai lá e bate no carro do cara Ele acha ruim com a gente ainda É foda, véi Falta de atenção demais, véi Dos motoristas Porra Merda, hein Tem hora que a gente até desanima De andar de moto Por causa das porra Dessa aí, ó Caralho Depois acha ruim com a gente Que custa Pensar direito O que que vai fazer É isso aí, rapaziada Vou fechar os vídeos por aqui Deixe aí o seu like Seu comentário E a nós Valeu Vai fora Vai fora